Estilos musicais. Durante o dia, a Chapada Diamantina oferece aos turistas paisagens belíssimas. Mas à noite, a ferventão deste final de semana fica por conta do Festival de Lençóis. A banda Trilheiros abriu o primeiro dia do festival ao som de reggae. As atrações são boas, agora a gente está curtindo o reggae. E assim, Lençóis é uma cidade maravilhosa. Animação não faltou. Flávia, essa emoção de estar na Bahia, na Chapada Diamantina. Pela segunda vez, né? Segunda vez que eu participo de Festival de Lençóis, inverno. É, é um prazer, é um lugar tão lindo, né? A gente adora a Bahia, né? E a Bahia ainda tem esse plus, né? Tem a montanha também, além da praia, lugares tão bonitos, né? E o festival de inverno é sempre legal. As pessoas estão mais aconchegadas, curtindo o som, bebendo o vinhozinho, né? E curtindo o som bonito. E estou feliz, acho que vai ser muito legal. Mais de 15 atrações vão passar por este palco. Cerca de 20 horas de shows gratuitos. A expectativa é de atrair um público de 10 mil pessoas por noite. Mal começou e a gente sente essa energia no ar. Maravilha, é melhor que o ano passado e vai arrebentar. Começando a animar aí junto com a festa e sempre show de bola. Dez anos que eu venho aqui no festival, show. Além de divertir o público, a proposta do festival é sensibilizar moradores e turistas para a conservação da região. Projeto que já existe há 13 anos e agora nós estamos chegando pela responsabilidade social que esse projeto engloba, por trazer os temas ecológicos à tona. Aqui tem uma identidade com a ecologia, com projetos sociais, que fazem parte do que a Record Bahia quer para a gente. Temos Vila Armônica, nós teremos grupos daqui da região. Eu acho que talvez seja a partir daí que nós vamos fazer realmente a cultura da Chapada Diamantina.